Oi gente, eu sou a Jaini e fizemos uma live juntos, eu e o querido cantor Ovelha, meu grande amigo de mais de 30 anos, pela cultura leste e foi um sucesso. E a gente está postando agora, eu quero que vocês assistam, porque realmente foi um encontro muito diferente, muito legal. Assistam!